Bom dia a todas e todos, às 10 horas e 10 minutos do dia 21 de agosto de 2023, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar as causas e formas de prevenção e combate aos casos de violência cibernética contra as mulheres no estado do Rio de Janeiro, e contando com a presença da excelentíssima senhora deputada Índia Armelal, relatora desta CPI, justificando a ausência do deputado Luiz Paulo, que está no seminário da FGV sobre reforma tributária, da deputada Tia Ju, que está representando a LERJ num evento no Palácio Guanabara, e também da deputada Dani Monteiro, dou por abertos os trabalhos da 5ª Reúnia Ordinária, com a seguinte pauta, exposição e debate sobre o tema violência cibernética contra a mulher, com a participação da excelentíssima senhora doutora Dina Maria Furtado de Mendonça Veloso, por uma autora de justiça e coordenadora da Ouvidoria da Mulher, Rede Mulher, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e também da excelentíssima senhora doutora Mary Laura Garnica, peritaregista e diretora do Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Petrópolis, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Saudando aqui a nossa relatora, hoje, excepcionalmente, nós realizaremos nesta semana a audiência de hoje, nesta segunda, porque na semana passada, em razão de uma agenda que eu teria no Estado de São Paulo, uma agenda parlamentar, nós não pudemos realizar essa nossa audiência da CPI. Então, excepcionalmente, essa semana teremos o dia de hoje e também a quinta-feira. Desde já agradecendo a presença tanto da doutora Dina quanto da doutora Mary Laura, eu queria rapidamente fazer aqui algumas considerações que levam ao motivo pelo qual as senhoras foram convidadas a estar nesta CPI, desde já agradecendo. Lembrando que hoje nós estamos transmitindo a nossa audiência através do canal Alerje Digital. Em primeiro lugar, ao longo dessa trajetória, nós tivemos aqui algumas personalidades, tivemos a representação do Ministério Público, sugerida pela deputada Índia Armelal, doutor Saway, tivemos a doutora Carla Raúl, que leva a indicação à senhora, doutora Dina, tivemos aqui a participação, doutora Mary, da Polícia Técnico-Científica na figura do Instituto Carlos Ebre, e aí, a cada dia que ouvimos, vamos construindo um cenário no que se refere tanto ao Ministério Público, a figura também da doutora Carla Raúl, e na Polícia Civil, e também com a participação do delegado titular da Polícia Civil, da DRCI, doutor Pablo Sartori, o que nos leva ao dia de hoje? Primeiro, na figura da doutora Dina, que será a primeira a falar, é a questão da criação de um outro equipamento, que está inserido dentro do Ministério Público, que é também um canal de diálogo com a sociedade civil, mas que trabalha sobre um outro olhar, sobretudo o olhar do anonimato. E acho que esse olhar do anonimato, é que eu gostaria um pouco que fosse desenvolvido pela senhora, sabendo que participou recentemente de um grande encontro nacional sobre ouvidores. E na questão da perícia médico-legal, doutora Mário ou Mery? Mery. Desculpe, doutora Mery. Há uma preocupação nossa, e isso foi desenvolvido ao longo das CPIs que presidimos, porque na primeira legislatura do nosso mandato foi a CPI da violência contra a mulher, na segunda do feminicídio e hoje dos crimes cibernéticos. E na do feminicídio, naquele momento, nós ainda não tínhamos o crime de violência psicológica. E a doutora Gabriela, que exercia naquela ocasião a direção do Instituto Médico Legal, construiu com as delegadas da DEAN um entendimento de que a violência psicológica, embora não tivesse o tipo penal que hoje já existe, que bom, mas tivesse a previsão na lei Maria da Penha, ela era uma ofensa à saúde. Se era uma ofensa à saúde, ela poderia ser caracterizada dentro do artigo 129 do Código Penal. Essa foi uma construção um pouco na tentativa de cobrir essa lacuna, mas que bom que, com a chegada da nova lei, nós tivemos a violência psicológica. E, no caso da violência cibernética, a questão da violência psicológica se traduz de uma forma mais intensa. Então, nós queríamos um pouco ouvir como o Instituto Médico Legal pode caracterizar essa questão da violência psicológica. Então, já vamos dar início aqui, ouvindo, em primeiro lugar, a doutora Dina Maria Furtado de Mendonça Veloso, que é a responsável, a promotora de justiça e coordenadora da Ouvidoria da Mulher. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Bom dia a todos e todas. Agradeço já o convite da deputada Marta Rocha e vou procurar contribuir com os trabalhos dessa CPI. A deputada me falou que o grande interesse da minha fala seria esclarecer acerca do nosso fluxo da Ouvidoria do Ministério Público. Vou só fazer uma introdução. A Ouvidoria do Ministério Público é bastante antiga, desde 2011, e a nossa Ouvidoria da Mulher é de agosto de 2022, de 10 de agosto de 2022. Então, estamos fazendo nosso primeiro aniversário, a Ouvidoria da Mulher. Na realidade, a Ouvidoria da Mulher é um canal dentro da Ouvidoria do Ministério Público, um canal de atendimento especializado à mulher. O que a gente tem dentro do Ministério Público voltado à mulher? A gente tem um atendimento pelo site, a gente tem um atendimento via e-mail, e a gente tem atendimento presencial lá no Ministério Público, no subsolo. Estamos em reforma para subir, para ficarmos mais próximos, mais visíveis, mas no subsolo já contamos com uma sala, a gente chama a Sala Lilás, em homenagem ao agosto, Lilás. Os profissionais que trabalham ali e no atendimento das mulheres. Eles são mais preparados para essa escuta voltada a uma escuta para a mulher. E, com isso, a gente tem essas três formas de atendimento. E-mail, repito, telefone, o 127 e esse atendimento presencial. O que a gente faz a partir daí? A partir dessas notícias que nos são trazidas pelos expedientes ou ouvidoria, através desses canais, encaminhamos para o Centro de Apoio das Promotorias de Investigação, que é o Centro de Apoio dentro da estrutura administrativa do Ministério Público, que vai, aí sim, encaminhar para as promotorias com atribuição para a investigação. A partir daí, os promotores, com indícios mínimos, com autoria, porque a nossa grande dificuldade é a riqueza de detalhes nessas notícias que nos são trazidas. E isso, os nossos profissionais, os nossos colaboradores da ouvidoria, eles vêm sendo cada vez mais treinados para obter o maior número de informações possível. Só que, o que a gente tem aí? A gente tem o medo, a gente tem a fragilidade dessas mulheres, e aí, muitas das vezes, essas informações são bastante restritas. E aí, a partir daí, ou seja, vamos voltar, entra na ouvidoria, Centro de Apoio de Investigação Criminal, Centro de Apoio de Investigação Criminal, vai distribuir para a nossa malha dos promotores de investigação criminal, que são muitos. Nós temos no Ministério Público um documento que se chama CODAMP, que estabelece todas as atribuições de cada promotor de justiça espalhado pelo Estado do Rio de Janeiro, e dentro da CODAMP, a gente tem as promotorias de investigação. Mesmo aquela promotoria longínqua de porciúncula, ela tem atribuição em investigação, porque é um juízo único, e isso vai fazendo uma malha dentro da estrutura do Ministério Público. Enfim, esse promotor de justiça, a partir do que ele recebe, ou ele pede para a nossa coordenadoria de inteligência complementar alguma coisa possível, ou ele, de pronto, já instaura inquérito policial para investigação daquele fato. Na violência cibernética, a gente tem aí muito a quebra das URLs, para tentar identificar os usuários ali, se é a vítima, se é o autor do fato, e, a partir daí, segue com essas investigações. O que eu ia colocar aqui? A gente tem, dentro dessa estrutura da ouvidoria do Ministério Público, a gente ainda tem dados tímidos da violência contra a mulher. Eu pedi para os meus funcionários fazerem um levantamento, salvo engano, em julho, agora, tivemos 8.073 expedientes registrados na ouvidoria do Ministério Público. 125 afetos à violência contra a mulher. É um dado alarmante. As mulheres ainda não nos trazem esses fatos. Então, o nosso trabalho é, atualmente, na ouvidoria itinerante. Doutora Gina, esse dado foi o dado desse ano todo? Desse último mês. Depois eu vou passar o dado do ano, aquele dado que eu comentei. Então, 8.000 é só do mês de julho? Em julho. Em julho. Em torno de 8.000. Eu estava procurando o dado preciso aqui, mas... Cerca de 40 atendimentos ao dia, se a gente pensar em dias úteis. Sim, sim, sim. Nosso atendimento... Isso por todos os canais, mas o nosso atendimento vem ficando... A gente tinha 6.000 ano passado, 7.000 no início do ano. A gente vinha trabalhando aí com 6, 7.000, e esse mês de julho a gente bateu 8.000. O total de mulheres foi quanto, mais ou menos? 125. Ainda é tímido. Mas, dentro desse universo tímido, a gente tem aí... No ano, a gente fez o levantamento, porque eu levei para o Encontro Nacional de Ouvidores, 1.626 ouvidorias relativas à violência contra a mulher, 1.215 de outros fatos e 411 de violência cibernética. Então, dentro desse universo da violência contra a mulher, a violência cibernética é expressiva. Era cerca de 25%, pode ser? 25%. É um dado expressivo. A gente tem aí a violência cibernética bastante expressiva dentro desse universo de violência contra a mulher. Então, assim, dizer do nosso trabalho atual... A gente tem tentado divulgar a ouvidoria da mulher, a gente até tem um vídeo que está na página do Ministério Público, com telefone, e-mail, o 127, que é conhecido de todos. Nas ouvidorias itinerantes que fazemos com ônibus do Ministério Público, toda a nossa estrutura, que é um evento muito bacana, a gente tem procurado levar o nosso folder, explicar a nossa estrutura da ouvidoria da mulher. E na ouvidoria itinerante é curioso, as mulheres chegam com a presença ali do Ministério Público, elas têm mais coragem de chegar e de falar. Então, assim, o nosso sentimento é que a ouvidoria itinerante é importante. E a gente tem procurado trabalhar junto ao Procurador-Geral para estimular a nossa presença em outros lugares. e, basicamente, o que eu tinha para falar era isso. Mas a deputada mencionou agora a importância dessa questão do anonimato. A questão do anonimato vem sendo debatida enormemente. E ela foi, talvez, o ponto central do encontro dos ouvidores nacionais em Natal, na semana passada. E a gente vê aí uma imensa dificuldade de garantir o anonimato totalmente. Então, temos questões como o denunciante faz a denúncia dele na página da ouvidoria. Ele identifica... Um minutinho, doutora. Só chegar o microfone um pouquinho mais. Mais? Próximo. É que eu vou falar. Eu te esticulo. Essa denunciante ou esse denunciante, eles vêm, fazem a denúncia, marcam o sigilo, porque na nossa página tem a possibilidade de marcar o sigilo, tem a possibilidade de não autorizar o compartilhamento, que é, muitas vezes, um problema, um entrave. Só que no corpo da notícia que ele nos traz, ele também se identifica. Ele coloca endereço, ele coloca o nome dele, ele coloca dados dos que são protegidos hoje pela lei de proteção de dados. O dado pessoal, ele passou a ser... A proteção ao dado pessoal passou a ser um direito fundamental. Então, essa é a nossa virada nas ouvidorias. Como fazer essa proteção de um direito fundamental? A proteção dos dados pessoais passa a ser um direito fundamental com a lei geral de proteção de dados. Então, talvez essa seja a nossa maior questão do momento. A proteção dos dados pessoais dessas pessoas que nos procuram. Principalmente nesses fatos relacionados à violência cibernética, à violência contra a mulher. Então, a minha fala é essa. Qualquer dúvida que eu possa contribuir, que eu possa acrescentar, fico à disposição. Doutora Dina, já aproveitando aqui, vou em seguida passar para a deputada Indy Armelal. Eu queria... Então, a ouvidoria da mulher é um canal de diálogo com a sociedade civil que ela recebe e atende todos os problemas das mulheres. Sim. Nesse universo, nós temos um segmento específico que vai tratar da questão da violência contra a mulher. Então, a sogra coloca aí que nesse universo, ainda que sejam tímidos, achei muito pertinente a sua fala, é porque tímidos nos dá realmente a dimensão. Não é que o problema não exista. Ele ainda não ganhou visibilidade. E a timidez faz isso com a gente. não deixa com que a gente se coloque de uma forma plena. Então, nesse universo, a gente verifica aí a questão de uma presença bem expressiva de 25%. Ainda que o número seja pequeno, a gente trabalhando no percentual, você vai ver que um quarto dessas notícias tem a ver com a violência cibernética. Pela atribuição que o Ministério Público tem, é factível que chegue uma notícia e que não necessariamente ela tenha necessidade de ir à delegacia de polícia para fazer um registro de ocorrência. Isso pode acontecer. e o Ministério Público, de apoio, exatamente a coordenadoria do apoio, pode entender e instaurar um procedimento preliminar, ou instaurar um procedimento, já uma ação penal. A minha questão aí é exatamente nessa questão da proteção dos dados. porque as notícias que a gente tem da literatura que a gente se socorre é de que, muitas vezes, o fato é de natureza criminal, mas ele quer impactar uma relação de natureza familiar. Então, por exemplo, a criação de perfis falsos num debate sobre guarda. a criação de um perfil falso no debate sobre alimentos provisionais. Então, quando essa notícia chega, e muitas vezes ela pode chegar de uma mulher que ela não quer dar, mas ela sabe que houve, em tese, a criação de um perfil falso no momento em que se discute uma guarda. O que a ouvidoria da mulher faz com esse material? Porque ela tem o sigilo, mas ela não está discutindo, muitas das vezes, a notícia que chega ao IP não é para impactar um fato de natureza penal, mas sim para impactar um fato de natureza familiar num debate de um processo da vara de família. Então, eu queria entender um pouco isso. Se a ouvidoria faz essa interlocução não apenas com a esfera penal, ou se é da atribuição do Ministério Público, do promotor natural que recebe essa notícia, fazer esse compartilhamento. E quando é que esse compartilhamento pode ser feito, já que o sigilo, e pedir a vossa excelência que insista lá com o nosso doutor Guilherme, porque ele não conseguiu estar aqui nesse momento, mas cada vez que eu ouço, e a sua fala foi muito boa, a gente percebe que é importante ouvir os responsáveis pelo segmento da proteção dos dados. Não sei se eu fui clara na minha apoderação. Na realidade, deputada, essa situação, ela acontece de regra, até pela minha experiência, sou promotora, originalmente, sou promotora de vara de família. E o que a gente tem é o inverso. O Ministério Público da vara de família toma conhecimento desse tipo de fato no bojo dos processos de guarda. De regra, o bojo dos processos de guarda trazem esse tipo de questão, e aí, sim, a gente vai compartilhar direto com o promotor criminal, com o promotor de investigação. Então, o caminho não é pela ouvidoria. Via de regra, o caminho é da vara de família para o MP. O caminho de regra é esse, mas, evidentemente, se vier pela ouvidoria uma questão dessa, a gente pode, claro, com as cautelas da proteção de dados, aquele rachuramento. Hoje, a gente faz muito por conta da circulação, até dentro da instituição, a gente tem uma circulação de dados. Se a pessoa marca não quero compartilhar com outras ouvidorias e outros órgãos, a gente tem que ter esse cuidado. O entendimento que predominou é que, dentro da instituição, entre promotores de justiça, esse dado protegido deve ser compartilhado, ele pode ser compartilhado. Até para a análise das atribuições. Exatamente, das esferas de atribuição. Mas, especificamente, essa questão que a deputada levantou, especificamente, o caminho dela é inverso. Pela minha experiência de promotora de vara de família, isso é bastante comum nas varas de família atualmente. Talvez a ferramenta da discórdia na vara de família hoje são os meios cibernéticos. Perfeito. Deputada Endi Armelão. Bom dia. Bom dia. Bom dia para todos. Doutora Dina, eu queria só fazer uma pergunta que é até uma curiosidade minha, não sei se a deputada Marta Rocha, já por sua vivência, chefe de delegacia, pode me ajudar. Quando chega algum relato na ouvidoria que realmente vocês observam que aquela mulher, ela pode ser atacada, assassinada a qualquer momento, vocês conseguem ficar com ela, colocar ela em algum lugar? Como é que é feito isso? que eu acho que, assim, é minha dúvida, por ser leiga, está aprendendo cada vez mais. E muitas mulheres, às vezes, não vão por falar assim, mas aí o que eles vão fazer? O que pode acontecer comigo? Vocês têm alguma rede de proteção assim ou ainda não? A gente, na realidade, o Ministério Público, ele se vale da rede de proteção dos equipamentos estatais. A gente tem... Essa questão, ela chega, e ela chegou recentemente, inclusive, com uma colaboradora nossa em risco, e o companheiro dele, inclusive, trabalhava próximo, e foi uma situação bastante estressante para a gente, e a gente conseguiu, dali, já entrar em contato com a promotora de justiça, com a atribuição, e ela já tomou as providências cabíveis, e... Porque um relato, ela conseguiu falar, essa mulher conseguiu falar com riqueza de detalhes, e tudo aconteceu, e esse sujeito foi preso. Então, foi um fato recente que a gente conseguiu proteger. Mas isso também é uma angústia nossa. Então, assim, a gente tem que se valer dos equipamentos. A gente tem no Ministério Público um núcleo de atendimento à vítima, que a gente pode usar, a gente tem ali, é no andar da ouvidoria, então, a gente tem ali os colegas que trabalham com proteção às vítimas de violência, elas têm equipe técnica, porque nós, da ouvidoria, não temos equipe técnica, não temos psicólogo, não temos... Mas a estrutura, bem na nossa frente, eles têm psicólogo, assistente social, a gente pode contar com psiquiatras do nosso GAT. Então, assim, essa situação, nesse ano de ouvidoria, aconteceu dessa forma e a gente conseguiu, graças a Deus, contornar, e o sujeito foi preso e a gente conseguiu resolver. Essa pergunta é muito boa, vou lhe dizer por quê. Quem sou eu para fazer juízo de valor dessas perguntas? Mas você falava, deputada, e eu me lembrava do meu dia a dia na delegacia. Inúmeras vezes nós passamos com mulheres e seus filhos pernoitando na delegacia, porque não tinham para onde ir. E, hoje, no cenário que a gente verifica, nós somos 92 municípios, dois abrigos. Um abrigo na capital e um abrigo na Baixada Fluminense. A diferença hoje que eu acho que a gente conseguiu é que, com a articulação das delegacias de mulheres com o Tribunal de Justiça e com a parceria do Ministério Público, nós conseguimos uma articulação direta. Então, aquela mulher que é a autoridade policial naquele momento, que é o que está sendo dito aqui, e é real, costumeiro, a sua pergunta é muito boa, a gente percebe que ela tem um risco real e concreto, então, se aciona o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça vem buscar essa mulher e o Tribunal de Justiça zela por encaminhar essa mulher para algum equipamento. Obviamente que esse pedido pode ser feito também diretamente pelo Ministério Público, pela Defensoria. Agora, para as delegacias de polícia, essa articulação com a participação do Tribunal de Justiça foi fundamental. Aí pode acontecer, mas a mulher chegou na delegacia de Magé. Então, o que a gente sempre orienta é que o colega de Magé acione a delegacia da Baixada para que a delegada da delegacia... Porque isso é uma estrutura já... Uma interlocução... Só interromper... Na realidade, todas essas promotorias de interior, etc., elas têm a atribuição e elas têm essa preocupação de criar um fluxo para isso. Aqui, a deputada perguntou especificamente da ouvidoria, porque aconteceu com a gente na ouvidoria. e aqui na sede a gente tem esse núcleo de atendimento à vítima. E essa articulação é muito incipiente. A gente tem que melhorar cada vez mais e a gente vem trabalhando para isso, até porque eu acho que esse ponto é um ponto fundamental. As mulheres ainda não sabem, não confiam, mas esses fluxos vêm sendo fortalecidos, das delegacias locais. Eu acabei de fazer, a gente já fez a itinerante em Barra do Piraí. E em Barra do Piraí, ali na hora, a gente... Porque a itinerante é muito interessante, você consegue trazer a prefeitura, você traz a delegacia, então, ali na hora, a gente já conversou, tem que criar o fluxo para ver para onde vai mandar, como vai proteger essa mulher. E isso vem sendo construído, a gente está aí em construção disso. Deputada Índia? Eu acho que, assim, os dados chegando, a gente podia estudar, porque nós sabemos que não podemos colocar 92 abrigos em 92 municípios, mas estudar ali no gráfico onde colocamos os abrigos que os municípios consigam ter acesso mais fácil. A gente sabe que a capital um monte tem acesso, mas o pessoal lá de Barra e Sai. Sim. Entendeu? Então, assim... A perspectiva de fazer um abrigo regional... Regionalizar os abrigos. Regionalizar já é uma ótima ideia. Já ameniza muito e as mulheres vão se sentir mais abraçadas, porque muita gente de lá não consegue fazer a denúncia, acaba, infelizmente, chegando às vezes de fato o que a gente tem dito aqui, porque não tinha um local para ter abrigo, está com um filho pequeno, acaba aceitando. Então, ótimos dados. Vai disponibilizar, não é? Sim. E é muito boa da sua intervenção também, deputada Índia, é que o relato da doutora Dina é de uma profissional do Ministério Público. Então, a gente... Ainda que uma colaboradora, contratada, então, assim, alguém que trabalha num equipamento que entrega uma rede de proteção à mulher, como eu tive casos na minha vida de uma policial civil que era vítima de violência. Então, assim, a gente acha que isso não acontece, desculpe o termo, não acontece no nosso quintal, mas acontece sim. A única ameaça que eu sofri grave na minha vida institucional, tenho 20 anos de Ministério Público, foi num processo de guarda. O sujeito entrou no Ministério Público armado para me matar por conta de um processo de guarda. Mas ela deixou bem claro que ela falou que todos os colaboradores têm um treinamento específico para ter o que a gente vem batalhando aqui para que a gente tenha mais amplo. isso também é muito bom. Essa escuta para a violência contra a mulher, para a violência de gênero, essa escuta vem sendo trabalhada institucionalmente. E a gente criou essa sala lilás, é um ambiente mais reservado, não é aquela coisa aberta, porque, muitas das vezes, a mulher tem receio de ser ouvida pelas paredes. Então, assim, essa sala é mais reservada, é uma sala pequena. os colaboradores que trabalham nessa escuta, eles são mais treinados, e, enfim, a gente buscou uma colaboradora que tem formação em psicologia, sabe, a gente colocou um pessoal com um perfil mais, digamos, mais receptivo para essa escuta da mulher, é uma escuta mais qualificada, digamos assim. Bom, mais alguma pergunta, deputada? Obrigada. Então, agradecendo à doutora Dina, e aí, passa a palavra à doutora Meg, se a doutora Dina tiver algum outro compromisso e precisar se ausentar, a gente entende perfeitamente isso, que as nossas agendas são concorridas. Doutora Meg, por favor. Bom dia a todos. Chega só o microfone um pouquinho mais próximo, que é filmado e gravado. Bom dia a todas. Bom dia, deputadas. Agradeço o convite, a confiança. Vou me apresentar inicialmente. Sou médica, sou perita legista da Polícia Civil. Sou legista já há 22 anos. Atualmente, eu represento, inclusive, a superintendência da Polícia Técnica e Científica, junto ao COEN, e as tratativas, principalmente, acerca da violência de gênero e das salas leilais, que nós temos em alguns PRPT-6. Nós temos 19 PRPT-6 no interior. PRPT-6 são postos regionais de Polícia Técnica e Científica. Cada um deles tem seu pequeno IML. E nós temos também, aqui no centro, uma sala leilais aqui no IML Centro. Bom, eu fiz uma pequena apresentaçãozinha em PowerPoint, uma coisa pequena, mas para dar um pouquinho de imagem ao que eu vou falar. Falo daqui mesmo? Apaga a luz um minutinho aí, por favor, para ficar legal. Posso falar daqui mesmo? Posso? Com licença, eu vou virar para lá. Claro. Os primeiros slides, eles falam muito sobre violência, o que é violência para a Organização Mundial da Saúde. Até como a deputada me falou, a doutora Gabriela, em reunião, já falou sobre violência, violência psicológica, principalmente, que é o nosso assunto aqui, nosso objeto, como a OMS caracteriza a violência, e ali a gente vê que o dano psicológico integra um resultado de violência segundo a Organização Mundial da Saúde, próximo. Não vou ficar lendo tudo, não. E a violência psicológica, sem gênero nenhum, ela é constituída também quando ocorre um abuso de poder, agressão por palavras, gestos, exposição, humilhação, tudo o que a gente sabe, a gente já conhece. Isso falando sem gênero, sem falar mulher ou homem, de uma forma geral. Próximo. Bom, aqui eu tenho, ficou meio ruim, mas eu tenho, assim, alguns conceitos de crime cibernético. Como a gente vai falar a violência psicológica em virtude de um crime cibernético, é importante que se fale que tudo o que está na rede, tudo o que se usa um computador, mas não só um computador, mas a rede de internet, é considerada violência cibernética, crime cibernético. Próximo. Os decretos, tanto esse decreto que colocou, que promulgou a Convenção de Budapeste no nosso país, são utilizados de forma importante para a gente começar a colocar leis mais importantes, criminalizar melhor, eu diria assim, os crimes cibernéticos. Próximo. que iniciaram mais ou menos em 2012 com a lei da Carolina Dickmann. Próximo. Bom, tem um estudioso que fala como o crime cibernético é fácil, porque só você tem um computador ou um notebook, um smartphone, qualquer coisa, uma coisa muito fácil, em qualquer lugar do mundo. Tanto o criminoso como a vítima podem estar em qualquer lugar do mundo. Então, é um crime muito simples, muito fácil de ser executado. esse estudioso Siqueira. Próximo. Bom, ali eu tenho um rankingzinho que se fez no Ministério Público Federal. A gente tem uns volumes que eles fizeram exatamente sobre crime cibernético, eles colocam os crimes cibernéticos mais comuns. E ali a gente tem o que a gente chama de mais importante para essa apresentação, que são os crimes de violência sexual na área cibernética, que são os mais importantes. Próximo. Pornografia infantil e etc. E essa lei, que ela criminaliza a violência contra a mulher na área psicológica. Próximo. Bom, esse anuário de 2023, ele já começa a traçar, ele começa a traçar a violência psicológica contra a mulher, não contra a mulher, mas a violência psicológica de uma forma geral. E ele coloca os dados de 2022 e coloca os dados bem altos, perto de 3 mil casos no Rio de Janeiro. Ele coloca no estado do Rio de Janeiro. Próximo. E os crimes cibernéticos, por fim, os que a gente vai falar. Estupro virtual, pornografia infantil, pedofilia virtual, incitação à violência contra terceiros, incitação à violência contra animais, incitação à auto-lesão, incitação ao suicídio. Próximo. Então, é importante que a gente fale que eu sou legista. Então, como esse crime chega para o legista? Como o crime, como o legista vai ver a violência psicológica atribuída a um crime cibernético? Como isso vai ser visto pelos peritos legistas? É isso, mais ou menos, que eu quero passar para vocês. Como a gente vê isso? De forma direta, de forma indireta, como isso é visto? Bom, o estupro e o estupro virtual. Quando a gente fala de estupro, a gente está falando de dois crimes, conjunção carnal e o ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Então, o legislador, ele pensou muito nisso aqui e, de um tempo para cá, tem-se visto o estupro virtual de uma forma, utilizando-se o ato libidinoso como crime. Porque a conjunção carnal, principalmente para o leio, o que é conjunção carnal? É um crime pênis-vagina. Então, tem que existir o crime pênis-vagina. Desculpe os termos, mas não tem outra forma de falar. Desculpe, doutor deputado. E o ato libidinoso, ele não é preciso que isso aconteça. Então, a lei, ela vem em cima do ato libidinoso e não da conjunção carnal. Qualquer coisa, me interrompa, por favor. Não, a gente falou que até o seu jeito é tão educado e delicado de falar. Falou com tanta elegância que nem precisava ter pedido discurso. Que, com certeza, comigo não ficaria assim. Eu até brinquei. É muito bruto. Então, é isso. O que eu quero dizer é que existe o crime. Existe o crime. Apesar de não existirem, às vezes, a montagem como foi feita e como a gente pensa. Poxa, mas estupro, alguém precisa pegar a vítima e fazer isso? Não. O legislador já pensou nisso e já está sendo visto como o ato libidinoso. É crime de estupro, porque hoje o crime de estupro é tudo. Ele é a conjunção carnal e o ato libidinoso, mas o que está se pensando é na parte do ato libidinoso. Próximo. Bom, então, próximo. Só está falando do ato libidinoso mesmo. E o vulnerável, né? O vulnerável é a mesma coisa, só que de uma forma um pouquinho diferente, porque a gente tem o estupro de vulnerável, um acréscimo daquele crime quando a vítima indefesa não pode reagir. então ela tem menos de 14 anos ou então ela está numa situação que ela não pôde reagir. Por exemplo, imaginem só um criminoso filmando um estupro de uma pessoa acamada no CTI. É isso, tá? Então, além do crime de estupro, é um estupro de vulnerável, porque aquela pessoa não podia reagir de forma alguma. Próximo. Então, qualquer ato de libidinagem ofensiva à dignidade sexual da vítima não precisa ter o contato físico, isso que a gente vai chamar de crimes cibernéticos virtuais, e o perito legista tem que fazer o nexo de causalidade e temporalidade. Na verdade, a medicina legal é isso, a polícia técnica é isso, é montar o nexo de causalidade e temporalidade, oferecer esses vestígios para a autoridade policial, que no caso é o delegado, para que ele possa concluir isso na forma de inquérito e oferecer ao Ministério Público para que ele apresente a magistratura. Então, o perito legista tenta oferecer aos vestígios os mais contundentes, os mais organizados possíveis. Próximo. E, durante a pandemia, isso aumentou demais. Eu acho que parte do que a gente está falando hoje, parte do que está acontecendo nessa forma acelerada no nosso país e no mundo se deve à pandemia. Isolamento muito grande. A gente tem esse estudioso que diz que aumentou em cerca de 300% os crimes próximos. Então, a legislação é próxima. Pode passar. No ano de 2017, a gente tem um exemplo aqui que, em Teresina, já houve a prisão de pessoas por conta de estupro virtual, crime cibernético. Próximo. Outra coisa que a gente tem que fazer uma diferenciação, que, às vezes, é muito complicado, o que é pedofilia e pornografia infantil. Pornografia infantil é crime e a pedofilia é uma doença. Então, quando a gente fala de crime sexual virtual, quer dizer que toda pessoa que está ali que atua contra uma criança, ele é pedófilo, pedófilo, dizem os estudiosos que 30% são pedófilos, que cometem crimes contra crianças, certo? Mas nem todos são. E nem toda pessoa que faz pornografia infantil é pedófilo. Na verdade, são redes de criminosos, na maioria das vezes, que ganham dinheiro com isso. Então, são redes que ganham dinheiro com aquela pornografia infantil. Nem sempre são pedófilos. A pedofilia é uma doença que tem um código no Código Internacional de Doenças. Então, ela é uma doença psiquiátrica. inclusive os pedófilos recebem, quando concordam com o tratamento, eles recebem medicação para controle. Próximo. Então, o que acontece é isso. A perícia recebe uma denúncia de um fato que está sendo investigado e ela tem que estabelecer um nexo de causalidade e temporalidade em cima daquele fato, que no nosso caso aqui é uma violência psíquica por conta de um crime cibernético. como estabelecer esse nexo? A avaliação da violência psicológica tem a perícia forense e dentro da perícia forense a gente tem a medicina legal e a gente tem a perícia criminal, que é a perícia de informáticas. Então, a gente tem que fazer uma junção dos dois atores que participam da perícia. Então, a nossa casa tem que investigar de uma forma conjunta para estabelecer um nexo de causalidade. a pessoa que tem violência psicológica tem nexo de causalidade com quando ela recebeu essa violência? Então, vão ter que ser estudados também os computadores, os laptops, os notebooks. E a perícia faz isso. Ela pega aquelas lesões, essas não são lesões de pessoas vítimas de agora, são lesões de jornal, livres na internet, da G1, do Globo. Então, como a perícia faz esse nexo de causalidade? Por exemplo, a pessoa chega com um quadro de automutilações que aconteceram, quando que a perícia vai fazer? Aconteceram quando essas automutilações? A perícia vai fazer um nexo de causalidade. Então, as automutilações, essas que deixam cicatrizes que a gente vê, tanto em antebraço como em coxa, etc., a gente consegue perceber e fazer um nexo de temporalidade e causalidade. Temporalidade, a pessoa se automutilou, é compatível com a automutilação, mesmo que a pessoa não fale, é compatível com. Quando ela se mutilou? Na primeira imagem que a gente vê, as linhas, elas estão bem vermelhas. Então, uma ferida realizada, como, por exemplo, uma lâmina de bisturi, uma tesoura, alguma coisa cortante, em quatro dias, ela ainda vai ter uma secreçãozinha no alto, ela vai ter uma escoreçãozinha ainda na parte superficial. de quatro dias até três semanas, ela permanece meio avermelhada, já querendo montar uma cicatriz. Após três semanas, tem cicatriz. Então, o que eu posso falar para vocês é que a última lesão ali, ela tem mais do que 21 dias, com certeza. Mas, Mary, entre 21 e 60 dias, não, posso falar que ela tem mais de 21 dias. a gente não pode falar mais do que a gente pode, mas a gente pode falar o que ela não tem. Por exemplo, não foi feito ontem. Então, se a periciada fala assim, ah, não, isso aqui foi feito ontem, não, não aconteceu, quando a pessoa está em negação, a gente pode falar assim, não, pelas lesões, as lesões falam e a gente pode dizer quando não aconteceram. Próximo. A alteração do comportamento, a agressividade das pessoas, isso tudo fala a favor de que possa ter acontecido uma violência psicológica desse paciente. Então, por exemplo, a mudança de comportamento na escola, etc., a mãe suspeita pega o smartphone da criança, leva na delegacia e está sendo feita uma investigação. É possível filiar com o nexo de causalidade, temporalidade, essa mudança de comportamento, a pessoa começou a bater nos outros, etc.? É possível, através de um laudo psiquiátrico, um laudo psicológico, a gente trabalha em conjunto. Então, esse colega psiquiatra ou psicólogo forense, ele faz um laudo, um laudo bem embasado, um laudo robusto, para que o perito legista possa pegar aquele laudo e oferecer, olha, realmente tem um nexo de causalidade, temporalidade, a gente faz um laudo indireto. Próximo. A gente bem lembra da Baleia Azul, a gente bem lembra disso, quando aconteceu em 2017, um monte de desafios que levaram um monte de adolescentes, de crianças, a fazerem coisas absurdas e muitos terminaram o suicídio, certo? Então, o suicídio também é uma forma que chega para a gente. Então, não só a gente tem várias formas, como eu falei, as automutilações, alteração de comportamento, coisas que chamam a atenção, mas também o suicídio na idade adolescente. Quando uma menina se suicida, uma criança se suicida. Ali eu tenho algum caso bem interessante para contar. É um caso que aconteceu realmente, não vou colocar nome, claro que não, mas eu posso contar o caso. Uma menina de 16 anos que se suicida ouvindo o fone na hora que a perita criminal chega. Essa dinâmica a doutora Marta Rocha está acostumada também, lembra? Acostumada não, mas lembra muito bem. Sem dúvida. É a menina ouvindo, a perita criminal chega e muito espertamente tira o fone e vê qual é a música. Estava ouvindo a Adele. Uma música muito depressiva, o delegado muito assertivo pegou o smartphone da menina desbloqueou na hora, tinha desbloqueio com o dedo, desbloquearam, começaram a procurar, 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 encontraram um grupo de WhatsApp que estimulavam essa menina a suicidar, acabar com o sofrimento. e a gente fica chocado. A gente fica chocado com uma situação dessa. Então, isso chega como, para nós, peritos legistas, chega como suicídio adolescente. Então, é uma coisa que nos chama a atenção. Como essas crianças, adolescentes, estão sendo manipulados por grupos. Qual o objetivo disso? Por quê? Não sei. Provavelmente, também doenças psiquiátricas. pessoas que permitem que esse comportamento venha a florescer em virtude de, nas redes, não termos face, não termos nada. Então, é uma coisa extremamente covarde. Próximo. Outro caso, também, o estímulo de suicídio com substâncias químicas. Grupos. Também tivemos. Uma menina de 19 anos, que eu chamo de menina, 19 anos, estimulada a se suicidar, inclusive ensinando como se suicidar, qual a substância a comprar. Uma covardia. Mas esse caso chega para nós, legistas. E chega como? Chega uma criança morta, chega um adolescente morto. Suicídio. A gente poderia deixar para lá, deixar uma cartinha e tal, deixar para lá, mas não. Vamos ter suicídio de quê? Uma substância química. Vamos procurar nas redes, está aqui nas redes. O notebook da menina, estava lá o grupo que estimulava ela para se suicidar. Próximo. Então, a perícia de informática, ela é essencial. Tanto a quebra dos smartphones, a gente tem o Celebrit, na Polícia Civil, acho que o Ministério Público também tem o Celebrit, que é uma ferramenta importantíssima para a quebra de celulares. Mas os peritos em informática, eles fazem trabalhos brilhantes, também de entrar dentro dos smartphones, porque, quando a gente tem criminosos que têm expertise para hackear, literalmente, determinados aparelhos, a gente precisa ter, do nosso lado, do lado do bem, pessoas também qualificadas que também invadam sistemas para procurar. Então, tem que ser... Cada vez mais nós precisamos organizar, nos organizarmos para combater esse crime próximo. E aqui eu coloquei só exemplos do que a gente está fazendo. Eu acho que o Brasil inteiro está acompanhando esses casos de pessoas que se valem dessa cortina próxima. E aqui casos dessa semana ainda que aconteceram e ainda estão sendo investigados. Casos de pornografia infantil, casos de pedofilia, casos de uso de imagens, pessoas, rompeu o namoro, vai usar as fotos que a pessoa te mandou de nude para colocar nas redes sociais e fazer chantagem. Casos covardes. Próximo. Próximo. Obrigada. É isso. Eu espero ter colaborado muito. Volta aqui. Bom, obrigada, doutora Meg. Colaborou muito, pode ter certeza disso. Eu queria fazer uma observação que é muito no aspecto preventivo. Sobretudo quando a gente pensar em adolescentes e jovens mulheres. A senhora colocou aí dois belos exemplos, não, dois importantes exemplos, sobretudo com adolescentes e jovens. e se é difícil trabalhar na apuração, trabalhar na perspectiva da prevenção, eu acho que também é uma tarefa que não é nada fácil. Olhando da sua experiência, se a senhora fosse sugerir, que de um lado acho que ficou muito claro para nós, tanto na fala da Polícia Civil, da Polícia Civil, dos delegados e dos profissionais da perícia criminal, a necessidade da atualização dos equipamentos. Esses equipamentos são muito dinâmicos, a cada dia aparece muito mais outros equipamentos, e, infelizmente, a administração não trabalha com essa serenidade na aquisição. o próprio doutor Saway falou também da necessidade, até sugeriu a compra de um equipamento. Verifact. Oi? Verifact. Verifact, exatamente. Então, tudo isso. Agora, olhando para esse aspecto preventivo, olhando a sua experiência como uma profissional da saúde e também como uma profissional da investigação, quais seriam as articulações que a gente teria que fazer para detectar, por exemplo, que uma criança, um adolescente, está sendo vítima de uma violência cibernética, no caso dessa menina. Porque tem relatos reais de mudança de comportamento. No caso da violência física, da violência de gênero propriamente dita, é muito importante para nós que militamos nesse tema a articulação com a área da saúde, porque ela vai chegar lá e dizer que caiu da escada, isso não é verdade, com a educação. Porque o primeiro sintoma de uma criança que é vítima de violência familiar, intrafamiliar, é o baixo rendimento escolar. Então, a senhora pensando de tudo que a senhora já viu no ambiente da medicina legal, qual seria uma ferramenta da prevenção que a gente poderia estar fazendo para tentar evitar esses crimes que são tão graves e tão violentos? Lamentavelmente, a gente tem um público que são as maiores vítimas e são as meninas, e são as meninas mais jovens, adolescentes abaixo de 17 anos, são as maiores vítimas. A gente tem um público que já, na adolescência, atravessa uma fase muito difícil. Então, quando a gente fala em prevenção, a gente fala em confiança em casa, em conversa em casa. são coisas íntimas, familiares. Mas eu acredito que os médicos da rede pública podem ficar mais atentos quando eles, por exemplo, por um motivo ou outro, eles acessam marcas de automutilação. Isso dá para você ver, isso é visível demais, e, assim, você não pode passar por isso e falar que não é nada. Então, essa colocação para os médicos da rede pública que colaborem dessa forma, que mostrem, que se mostre para eles no que isso pode chegar. Isso pode não ficar só na automutilação. A colaboração dos próprios serviços de psicologia e psiquiatria, ajudando também, de alguma forma a denunciar esses crimes. Eu sei que os conselhos vão falar contra, porque os conselhos, eles têm o sigilo, que é muito importante. Isso tudo tem que ser questionado. Por quê? Porque nós mudamos os nossos paradigmas. Nós não estamos mais há 20 anos atrás. As coisas mudaram, e tão aceleradamente, e mais ainda com a pandemia. então você vê ali, o estudioso coloca mais de 300% no aumento de crimes cibernéticos. Isso é muita coisa. Então, é preciso que a gente mude nossa forma de ver essas lesões, mude nossas formas de ver essas queixas em consultório. E a gente tem que se inserir dentro da sociedade. A gente acredita muito na segurança cidadã, que é uma segurança dividida entre todos os atores da comunidade. Vai do professor, vai do médico, o médico do posto de saúde, o profissional de enfermagem, o psicólogo, o psiquiatra. Então, é importante que a gente coloque toda a sociedade nessa problemática. O problema não é só da polícia, o problema não é só do Ministério Público ou da magistratura. O problema é de toda a sociedade. Quando toda a sociedade entender que as nossas crianças, os nossos jovens, eles estão em risco, aí, assim, acho que as coisas vão fluir mais, porque elas fluem muito mais rápido com a denúncia. A Sraga tocou num ponto que é muito interessante, que é a lei da notificação obrigatória dos crimes de violência doméstica. E a gente percebe que há um esvaziamento dessa lei. E esse esvaziamento não é decidido pelos profissionais da saúde. é que os profissionais da saúde, os conselhos, consideram a garantia do anonimato. A lei não pede para você identificar a Marta. O que ela pede é para você identificar uma mulher de mais de 60 anos. É isso que ela pede, branca, moradora da Tijuca. É outra coisa que se pede. Mas a gente consegue ver que não tem... Na verdade, doutora Dina, não consegue ter efeito. Então, você não consegue produzir a política pública preventiva. porque se você tivesse esse mapa de onde está acontecendo esse fato, você poderia, através dos outros órgãos, dos órgãos de assistência social, de direitos humanos, de serviço social, melhor dizendo, fomentar o debate, preparar e fortalecer aquelas mulheres. Mas isso não acontece. Então, acho que esse olhar da gente pensar e repensar essa nova dinâmica é importante. Doutora Dina, quer contribuir? É o problema da subnotificação. Salvo engano, o colega Sauei falou sobre isso, que há uma questão. Esses dados que a gente tem na ouvidoria, que até posso fornecer posteriormente os dados bem corretos... Isso seria ótimo. Eles mostram isso. Na realidade, não é possível que em 8 mil ouvidorias a gente só tenha 125 de violência contra a mulher. Isso falando de violência contra a mulher. a subnotificação é... Exatamente. É evidente. Eu acredito, se a doutora me permite, que seria interessante colocar os conselhos regionais no meio. O Conselho Regional de Medicina pode ser solicitado para que, junto com os colegas, que todos somos do Conselho Regional, possamos ser esclarecidos sobre essas normas. porque nós, legistas, temos uma maior aproximidade da lei, etc., mas os colegas da assistência médica não têm. E talvez não compreendam aonde chegaria isso. Essa ideia é uma boa ideia. Essa é uma boa ideia de sugestão, de você sugerir que... Até da própria CPI, deputada, que os conselhos promovam essa articulação, não necessariamente a criação de uma nova lei, mas de sensibilização, sobretudo, nas emergências, que é na porta da emergência que vai... Esses problemas, com certeza, vão aparecer de uma forma muito mais gritante. Deputada Indy Armelal. O que acontece também é que, na pandemia, tivemos o aumento do uso da internet, porque muitas pessoas ficaram em casa, e eu fui uma das pessoas que usei mais a internet também. Só que o que é vendido é que a internet é um mar de rosas, e as pessoas acabam olhando uma influência e querendo a vida daquela pessoa. Hoje, você pergunta o que uma criança quer ser, ela fala que quer ser influência, ela quer ser youtuber. E eu acho que a gente ter palestras explicando o real sentido, o que realmente acontece no mundo da internet, seria legal, porque a gente tem vários depoimentos de influências que saíram da internet para entrar em depressão, quase suicidaram por mensagens de você está feia, você está gorda, você... E eu sempre bato nessa tecla. Só se exponha se você tiver a consciência de quem você é e você tiver uma base boa. Então, não sei se, falando com um conselho também de psicologia, de fazer palestras em alguns colégios, nem que sejam poucos, porque você faz uma palestra grande, uma menina vem conversar com você, já é uma vida salva. Então, assim, eu fico muito preocupada também com as crianças que são expostas. A senhora falou sobre pedofilia, sobre a pornografia. Hoje, temos muitas mães que colocam seus filhos na rede social. E eu queria só saber se a gente tem como fazer algum mecanismo para proibir, para denunciar esse tipo de pai e de mãe que acaba expondo a criança na rede e tentar salvar, como a senhora falou, adolescentes e crianças. A gente tem que ter a inocência deles para eles saberem o que está acontecendo. Então, a gente tem algum mecanismo que venha a ser trabalhado para a gente ir nessas empresas e falar, ó, menores de idade que vão ser expostos dançando, sem roupa, pelado, tomando banho, está proibido, a conta vai ser notificada. A gente consegue fazer isso ou não? Vou passar para a doutora Meg e depois para a doutora Diana que pode contribuir também. Bom, eu acho que eu não teria uma resposta científica para isso. Minha resposta seria o que eu ouvi falar, que essas redes, essas grandes empresas, elas, para você abrir uma conta de Instagram, de qualquer coisa, você tem que ter 18 anos, o que não é fato. a gente vê um monte de gente, ah, tem 18, mas você vê a criança tem seis, e já se expondo, como a deputada falou, e a gente vê também que essas empresas, elas colocam muitas barreiras quando se pede para tirar determinadas cenas do ar. Aí a gente até escuta falar de multas astronômicas, mas para eles isso é trocado. então não saberia dizer se existem mecanismos jurídicos para obrigar isso. E na fala, só um pouquinho, doutora Dina, e na fala aqui, doutor Salwey, porque a retirada de circulação da imagem é algo muito importante para todo mundo, para as mulheres na violência cibernética isso é fundamental, mas muitas das vezes a retirada imediata pode acarretar algum tipo de prejuízo para a preservação da prova, isso foi colocado aqui. Então, eu acho que a fiscalização dessas empresas, como bem colocado aqui, porque é fato, você entra, qualquer, aliás, está ficando, você vê vaga cada vez mais, desde a coisa, desde aquela coisa poética de uma criança que está aprendendo a falar, até outro tipo de comportamento que a gente também tem visto. Doutora Dina. Na realidade, a gente tem essa questão dos 18 anos, mas o que a gente vê são pais que criam contas deles e colocam seus filhos aí. Então, eu acho que, na realidade, aí vai para um outro campo, que é das promotorias de infância, de alguma forma, representar e responsabilizar esses pais administrativamente. A gente tem aqueles descumprimentos dos deveres decorrentes do poder familiar e aí, enfim, são medidas das promotorias de infância, avaliando caso a caso, bem isoladamente. Mas o que a gente vê é isso. Perfeito. Doutora Meg, para as suas contribuições finais. É só agradecer e elogiar mesmo esse trabalho que eu achei muito interessante, muito... que eu acho que vai repercutir. que bom. Doutora Dina? Agradecer o convite e também elogiar os trabalhos da CPI e me coloco à disposição para qualquer questão e parceria lá. Vou tentar levantar os dados e fazer uma... Vou pedir para os meus colaboradores fazerem uma planilha desse nosso ano de ouvidoria da mulher para trazer para a CPI. Então, pedir a doutora Meg que deixe conosco para fazer parte dos anais aqui da CPI o material que a senhora recebeu. Se tiver algum outro material de dados estatísticos e que queira nos mandar, seria ótimo. Doutora Dina, agradecendo também que nos envia esses dados e dizendo que a alegria foi toda nossa. Foi muito, muito, muito bom ouvi-las e sem dúvida nenhuma tanta participação da senhora pela Polícia Civil como da doutora Dina contribuíram muito para a gente identificar qual é o perfil que a gente quer construir nessa CPI e as estratégias e sugestões ao final. Agradecer a minha companheira aqui, deputada Indy, que é a nossa relatora, a TV Alerj, a todos aqueles que nos acompanham pela TV Alerj digital. Bom dia a todas e todos. Bom dia. 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 Bom dia.